A liga dança, até de novo O que não faz, e a sua mão A sua voz fica forte, somos nós É carnaval, é carnaval, é carnaval É uma coisa pra beber É carnaval, é carnaval, é carnaval É carnaval pra gente sobreviver Sou de Pernambuco, do Rio de Janeiro Sambi, Albaô É carnaval, é carnaval, é carnaval 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 Acendendo a chama de raça e bondade